Um final feliz para a família Almeida. Os três filhos nasceram com uma doença rara nos rins, o que impede o desenvolvimento. Agora duas crianças fizeram transplante do órgão e já sonham com o futuro. Poder se divertir novamente com os brinquedos favoritos e ficar mais perto da família. Essas são algumas das muitas alegrias de Kelly, que está novamente em casa depois de passar por um transplante de rim. Ficar pertinho dos irmãos também é um presente, especialmente quando um deles sabe bem como é essa sensação. Kalel, de 11 anos, passou pela mesma cirurgia em junho do ano passado. Agora, cheio de força, não vai desgrudar da irmãzinha. Vou brincar com ela, vou cantar música com ela, pintar desenho, eu gosto. Assim como o irmão, Kelly teve o crescimento prejudicado por causa da insuficiência renal. Durante dois meses, ela precisou viajar todos os dias para fazer diálise no hospital de Botucatu. Na hora eu não sabia o que eu fazia, se eu ligava para o meu esposo, se eu fazia alguma coisa. Dei a médica lá de Rio Grande, já me desligou a era para voltar para ir para São Paulo. Nossa, foi uma alegria, gente. O caso dos irmãos é raro. A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil sofram com algum tipo de problema nos rins. Deste total, 90 mil precisam fazer diálise ou receber um transplante. Em 10 anos, o número dessas cirurgias mais que dobrou, aumentando em 124%. Os órgãos que foram mais transplantados nesse período foram fígado, pulmão e rins. A esperança trazida pelo transplante do caléu foi renovada com o sucesso da cirurgia da Kelly. E é com a força desses dois pequenos guerreiros que a família agora planeja um futuro com muita vida. E sabe onde a gente talvez veja a Kelly nos próximos anos? Nos palcos. Eu quero ser artista. Eu quero que ele estude também e vai ter um bom estudo. E, nossa, é para trazer futuro para ela mesmo, para ele. E, olha, tenho muita felicidade com os dois na minha vida. Tchau! A terceira criança ainda faz acompanhamento médico e a gente torce para que dê tudo certo para essa família, não é mesmo? Tchau! A terceira criança ainda faz acompanhamento médico e a gente torce para que dê tudo certo para que dê tudo certo para que dê tudo certo.